Deus vai agir neste lugar Deus vai agir neste lugar E ninguém vai impedir Deus vai agir neste lugar E o fogo vai cair Quando Deus age, manda fogo, manda glória A crente recebe vitória, é poder de Jeová O inimigo não resiste, dá o fora Não suporta tanta glória e tem que se retirar O fogo queima e aquece o ambiente Na vida de cada crente tem poder e tem missão Se o diabo se levanta enfurecido, dá de cara com o jito E tem que cair no chão Deus vai agir neste lugar E ninguém vai impedir Deus vai agir neste lugar E o fogo vai cair Mas Deus vai agir neste lugar E ninguém vai impedir Deus vai agir neste lugar E o fogo vai cair Quando Deus age, crente salvo, se alegra, glorifica, o fogo pega Ninguém pode apagar O aleijado joga a muleta e anda, muda o vale, glorifica Ninguém pode segurar Ninguém entende o movimento que acontece Porque quando o fogo desce, ninguém pode explicar Quando Deus age, essa glória e maravilha desce O fogo lá de cima envolve o lugar Deus vai agir neste lugar E ninguém vai impedir Deus vai agir neste lugar E o fogo vai cair Deus vai agir neste lugar E ninguém vai impedir Deus vai agir neste lugar E o fogo vai cair Aqui tem crente renovado, avivado Vejo crente abençoado, crente cheio de unção Deus mandou fogo e a rieza foi embora Ouço o barulho de glória dentro da congregação O inimigo já perdeu essa beleza Porque aqui nesta igreja tem vitória que Deus dá E se ele se atrever, mexe comigo Com certeza está vencido Pois eu sou de Jeová Deus vai agir neste lugar E ninguém vai impedir Deus vai agir neste lugar E o fogo vai cair Deus vai agir neste lugar E ninguém vai impedir Deus vai agir neste lugar E o fogo vai cair Deus vai agir neste lugar E ninguém vai impedir Deus vai agir neste lugar E o fogo vai cair Deus vai agir neste lugar E ninguém vai impedir, Deus vai agir neste lugar E o fogo vai cair